Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Maranhão, município de Caxias. Área total 4.026 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, espetacular para agricultura. Área total em vegetação nativa, cerrado muito fácil para trabalhar. Área com aproveitamento excelente para agricultura, altitude 90 metros, topografia plana e semi-plana. Teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo, terra amarela e terra vermelhada. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Recursos hídricos, mageando o rio com um bom volume de água. Logística, excelente acesso, inclusive linha férrea com acesso ao porto de exportação de Itaquino, Maranhão. Documentação regularizada. Preço por hectare, 6 mil reais. Preço total 24.156.000 reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.